Bom dia, senhoras e senhores, em nome do Valor Econômico e da Embratel, agradeço a presença de todos nesse encontro, pensado para promover a discussão, expandir nosso conhecimento e abrir novas perspectivas em relação ao futuro dos negócios e do mundo empresarial. Um futuro fortemente impactado, evidentemente, pelas transformações tecnológicas, cada vez mais desafiador, mas há muito instigante também. Meu nome é Pedro Doria, sou jornalista, colunista do Jornal Globo e da Rádio CBN e vou estar aqui ao lado de vocês nessa manhã que promete ser bem interessante e animada, repleta de informação e debates, nós esperamos, inspiradores. Vamos falar sobre novas tecnologias, sobre inteligência artificial e como nos preparar para enfrentar e viver bem o próximo nível dos negócios. E faremos isso, gente, em ótima companhia. Grandes especialistas sobre o tema estarão aqui trocando ideias com a gente. Agora, para fazer a abertura oficial do nosso summit, convido ao palco José Formoso, CEO da Embratel. Bom dia, é um prazer receber vocês para mais um evento desta grande parceria da Embratel com o Valor Econômico. Nós somos afortunados de ter vocês aqui conosco. Estamos super felizes de continuar em nossa jornada de transformação e nossa jornada de habilitar nossos clientes para evoluir para o próximo nível. Nossa principal atração, um expert global em negócios digitais e autor best-seller sobre o assunto. Teremos o privilégio de assistir a sua palestra sobre a revolução causada pelas novas tecnologias nas empresas, com destaque para a inteligência artificial transformando modelos de negócio como se fosse literalmente uma nova internet. É imperdível. Mas, antes de tudo, ainda teremos uma conversa sobre oportunidades e desafios trazidos pelo uso da inteligência artificial. Como que ela se relaciona com segurança cibernética, internet das coisas, 5G e muito mais. Nesse bate-bola, eu vou contar com um grande amigo, o advogado especialista em tecnologia Ronaldo Lemos. Ronaldo é professor da Universidade de Colômbia, um dos criadores do marco civil da internet aqui no Brasil, idealizador do programa Expresso Futuro e um grande apaixonado pela inovação. Ronaldo, cadê você? Vamos começar? A gente já estava começando a conversar lá em cima, né, Ronaldo? Verdade, Pedro. Bom dia a todo mundo. Obrigado pela presença. Obrigado a Embratel pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Ronaldo, evidentemente, o que a gente vai abordar aqui? A gente vai falar de 5G, porque 5G está começando a entrar. Eu acho que a maior parte de vocês já estão com 5Gzinho aqui da Claro, provavelmente, aparecendo nos seus celulares. 5G está começando a entrar. Aí tem inteligência artificial começando a entrar. A minha impressão é que a gente passou uns 10 anos de tecnologia, numa certa estagnação, que tudo era meio que parecido e, de repente, tudo começou a mudar muito rápido de novo. É isso que você sente? É, eu acho que 10 anos atrás a gente teve o choque das tecnologias móveis. Só lembrando, o iPhone tem mais do que isso, mais do que 10 anos, né, 2007. E eu acho que quando o iPhone chegou, todo mundo tomou um choque. É um momento de muita empolgação com a tecnologia e, realmente, eu lembro, eu consegui um iPhone na época muito cedo, pouco depois de ter sido lançado, não lembro a sua experiência, e eu mostrava para as pessoas, as pessoas ficavam chocadas. Era algo revolucionário mesmo o que estava acontecendo. E a gente viveu alguns anos dessa empolgação. A gente sabe que o modelo do smartphone transformou tudo, transformou a forma como a gente vive nas cidades, né, Pedro? A forma como a gente se comunica, a forma como a gente se locomove nas cidades, ou seja, é um dispositivo que tem um impacto de transformação em setores muito distintos, né? Dos restaurantes às empresas de telecomunicação, passando pelas empresas de mídia e assim por diante. E essa empolgação, ela continuou, mas depois, como você bem falou, ela deu uma estabilizada. Eu acho que, nos últimos anos, a gente ficou discutindo também muito os efeitos colaterais dessa tecnologia, preocupado com o impacto de mídia social e outras coisas. E agora, tudo indica que a gente vai estar entrando num momento de transformação exponencial de novo. A chegada das EIs generativas, que o Chris Anderson vai falar pra gente daqui a pouco do seu impacto profundo em áreas que a gente nem imagina. E também o impacto que a rede de 5G traz pra gerar um outro tipo de conectividade em cima da qual você pode construir coisas também inimagináveis. de serviços públicos novos, as cidades inteligentes, a mudança na forma que a gente pensa transporte público, indústria, redes de energia elétrica. Então, aquela empolgação que a gente tinha com o iPhone, está de volta. Todo mundo querendo saber de AI, o 5G como um fundamento pra essa transformação digital também. Então, eu acho que a empolgação com tecnologia voltou, de alguma maneira. Você sabe que a gente lembra, quando a gente escreve sobre tecnologia, a gente lembra pouco dos acertos, mas a gente lembra muito dos erros. Eu escrevi uma coluna dizendo que ninguém ia querer o iPod no seu celular, porque como assim você está ouvindo música e, de repente, alguém toca pra ligar pra você. Eu escrevi essa coluna. Ou seja, o iPhone ia ser um grande fracasso. Essa foi a minha previsão. Agora, logo depois do iPhone veio o 3G e o 3G viabilizou a internet no celular. Era uma internet mais pra e-mail, essencialmente, e alguns recursos. Você dava pra ter uma navegadazinha, mas não dava pra navegar intensamente. Sim. Aí, por volta de quando veio a Copa do Mundo aqui pro Brasil, teve a explosão do 4G. O 4G trouxe banda larga pro celular. Eu acho que, por conta do 4G, as pessoas ficaram um pouco com a perspectiva de que cada nova geração de telefonia celular trazia, em essência, mais velocidade. Ou seja, o que o 5G é, é um 4G melhor. Não é isso, né, Ronaldo? Não, de jeito nenhum. É uma mudança fundamental, né? Só lembrando, né, o 3G, eu acho que foi importante, foi a nossa porta de entrada pra conectividade móvel. O 4G trouxe o vídeo, né? Hoje é comum você assistir YouTube, Globoplay, seja o que for, na plataforma. E o 5G, além de fazer isso de forma mais rápida, que obviamente também é algo que é importante, ele é uma tecnologia de um fundamento diferente. Inclusive, a decisão do Brasil foi de apostar no que a gente chama de 5G stand-alone, né? Que é um 5G, a gente poderia chamar de puro sangue. Por que puro sangue, né? Porque a aplicação dele, por exemplo, industrial, para, por exemplo, redes privadas, você possa segmentar a rede pra exercer sobre ela uma governança específica necessária, por exemplo, pra sua aplicação, é algo que eu acho que é fantástico, tá? Então, eu acho que a decisão do Brasil foi acertada em apostar no stand-alone. E qual a característica desse 5G stand-alone? Dentre várias outras, você tem baixa latência. Latência é o tempo que o sinal leva pra sair de uma ponta e chegar na outra. Então, isso permite aplicações muito precisas. Permite, por exemplo, aplicações relacionadas a drones, aplicações de telemedicina. Imagina só você fazer uma cirurgia à distância, que é algo que hoje se torna possível. e o comando que você mandar levar 10 segundos pra chegar na outra ponta. Não funciona. Aplicação pra jogos, também muito importante ter a baixa latência. Ou seja, o que o 5G permite pra indústria 4.0, né? A ideia é que você pode conectar grandes plantas industriais à conectividade, distribuir sensores que vão monitorar, por exemplo, o funcionamento de máquinas, prevendo até se elas precisam de manutenção antes delas quebrarem. Então, economiza valores imensos, você não ter máquina parada. Grid de energia elétrica, que você pode também ter monitoramento remoto e etc. E pro Brasil, algo também muito importante, que é a agricultura de precisão. Então, o Brasil já é muito competitivo no agro. E se você traz uma camada de inteligência e tecnologia para o agro, é absurdo. E pra cidades, Pedro? Melhor ainda, porque você pode ter a administração da cidade integrada com uma rede de 5G. Você pode controlar, por exemplo, todos os semáforos da cidade a partir de uma rede como essa. Você pode integrar o sistema de transporte público. Quando eu estive na China, em 2019, para fazer o Expresso Futuro, eu vi ônibus que coordenam o seu movimento através do 5G, inclusive formando comboios, como se fosse um trem urbano, mas não tem ligação nenhuma entre os ônibus. Eles freiam e aceleram no mesmo ritmo, porque estão conectados numa linha de 5G, o que dá uma eficiência muito grande para o transporte público. Então, essa possibilidade de uma gestão muito mais precisa, com rede privada, poder construir serviços públicos em cima dessa conectividade, é novidade. Não dava para fazer isso no 4G. Hoje, se eu sou uma empresa e preciso fazer uma aplicação crítica na cidade, como, por exemplo, controlar trânsito, energia, etc., eu posso ter uma rede privativa que está dedicada a essa aplicação e que não compete com outras coisas. Imagina você ter que controlar os semáforos da cidade, mas na sua rede está passando o conteúdo do YouTube. Você entendeu? Você vai engasgar a rede e o semáforo pode ter um problema crítico e você não consegue resolver com a velocidade que ele precisa. Então, isso é muito importante. Rodaldo, eu sou industrial. Eu tenho uma fábrica com uma planta grande, tipo daquelas plantas de um, dois quilômetros, sabe? Aquelas plantas bem grandes. Eu posso ter uma rede privativa 5G, que é uma rede só minha. E aí, se eu puder contrabandear uma segunda pergunta aí, a gente fala de internet das coisas há muito tempo. Eu tenho, inclusive, um robozinho aspirador, que é ótimo, mas ele não está conectado na minha casa. Como é que essas duas ideias, internet das coisas e uma rede privativa 5G, se encaixam na ideia de, por exemplo, uma planta de fábrica? Muito importante, tá? Só para dizer, eu também tenho o robozinho aspirador. Para quem tem cachorro, é algo essencial, tá? Eu tenho o gato, mas a vibe é a mesma. Olha, ainda mais se a sua raça for golden, que é a que eu tenho, que é a coisa que mais solta pelo no mundo, inclusive. Ainda bem que vocês estão longe, porque eu estou cheio de pelo de golden nesse momento. Mas o robozinho, ele é fundamental. Agora, o que acontece? O que é a conectividade para uma planta industrial? É muito diferente da conectividade que você tem na sua casa. O meu robozinho, eu consigo acionar ele daqui. Porque acionar ele à distância não é uma aplicação crítica. Se ele demorar 10 segundos para receber o comando e ser acionado, tudo bem, não vai mudar nada, está tudo ok. Para uma planta industrial, onde você tem tudo funcionando como um relógio, os dispositivos precisam estar sincronizados no tempo, você tem aplicações que são totalmente críticas. Às vezes você está operando máquinas de alto risco, um alto forno, coisas do tipo. A comunicação não pode falhar. Se você automatiza a sua fábrica, você tem que ter uma rede que tenha uma governança onde ela vai funcionar de forma crítica. Então, esse ponto é importante porque, se você está na rede geral, tudo está passando ali. Tem o conteúdo do YouTube, do Netflix, você tem conteúdos que estão competindo pelo mesmo tubo. E você tem conteúdos que são pequenas informações e conteúdos que são grandes informações. Todas competindo pela mesma infraestrutura e cuja governança é dada pelo conjunto, não pelo específico. Se você tem a possibilidade de gerir uma planta que tem aplicações críticas, uma rede privativa, muda tudo. Porque você pode confiar na rede, na funcionalidade dela. E isso é algo que eu acho que, para mim, muda a possibilidade de aplicações. Então, o 5G, além de ser excelente para controlar o nosso robozinho que está em casa, para a internet, para as aplicações que a gente conhece, ele é excelente também para o que a gente chama de aplicações críticas. São aquelas que não podem falhar. São aquelas que estão conectadas à cidade, à agricultura, à indústria. E eu acho que é aí que está a grande possibilidade, inclusive, de promover transformação no Brasil. Inclusive para a AI também. Porque daqui a pouco o que a gente vai ver é a AI se plugando a essas redes e a AI sendo tomadora de decisão. Então, a hora que vai ligar o seu robozinho, não é você mais que vai precisar decidir. Você não vai precisar ficar de olho. Ah, putz, hoje é domingo, eu preciso ligar o robô. A AI pode identificar padrões na sua casa, perceber que não tem ninguém em um determinado momento, e ela mesma liga. Agora, imagina isso multiplicado exponencialmente para uma planta industrial, onde a AI possa ser capaz de tomar decisões infinitas, inúmeras decisões simultâneas. E, obviamente, a AI vai precisar contar que a rede responda à altura. Para você ter esse ganho de eficiência, a AI tomando inúmeras decisões, você não pode ter uma rede antiga que não vai dar conta de responder a esses comandos automatizados. Então, essa conjunção de 5G com AI, ela é transformadora. Eu acho que a gente vai ouvir do Chris aqui a visão dele, mas ela pode ter um impacto gigantesco nos mais diversos setores. Agora, vem cá, a gente passou a última década falando para as pessoas, vai para a nuvem. E agora você está se virando e falando, não, mas vem cá, agora eu quero a minha rede privativa. A nuvem ainda faz parte desse jogo? Ela se integra a essa rede privativa? Porque a nuvem está lá longe. E ela tem a sua latência, evidentemente. Tem papel para a nuvem? Como que essas duas peças se conectam? Tem todo papel. Porque até tem aquela frase que eu acho ótima do Marshall McLuhan, que é um grande teórico da comunicação, das mídias, que ele fala o conteúdo de uma mídia nova é a mídia antiga. Então, não é que a nuvem foi embora. Ela está sendo agregada a essas possibilidades novas. Então, o que você tem hoje é basicamente a possibilidade de usar a nuvem de outra forma, uma nuvem privativa também. Nuvem também tem várias formas de arquitetura. Você pode ter uma nuvem privada, uma colocação de servidores na sua empresa. Então, essas arquiteturas dependem da aplicação que você quer ter. Da mesma forma que você pode ter uma nuvem privativa hoje, você pode ter uma rede privativa. Então, é isso que é legal. Você pode montar esse ecossistema da forma como for atender melhor a sua aplicação. pensa naquilo que você quer fazer e faz a engenharia reversa, tanto de rede quanto de nuvem, para você conseguir fazer o que você quiser. Essa, eu acho que é a beleza do que a gente está falando aqui. Deixa eu trazer, então, você já estava meio que contrabadiando a ideia de inteligência artificial nesse jogo. Eu li uma vez, se não me engano, foi num relatório da Anderson Consulting. se não foi McKinsey, uma dessas consultorias grandes. A ideia de que eles falavam de quatro grandes revoluções. A primeira revolução é ali, anos 40, a invenção do computador. A segunda revolução é anos 70, a Vale do Silício, a revolução do computador pessoal. De repente, o computador vai para a mesa das pessoas, vai para a mesa dos pequenos negócios. De repente, o computador é uma coisa que todo mundo está usando. A terceira revolução, anos 90, bum, internet. Tudo é conectado. E, segundo esse texto que eu li, inteligência artificial é a quarta revolução. Quer dizer, em essência, o que essa pessoa está falando, ou esses autores estão falando, é que inteligência artificial é uma coisa que vai ser tão marcante quanto o momento que a gente conectou todos os computadores, quanto o momento em que os computadores foram para tudo quanto é lugar, quanto o momento em que o computador surgiu. é desse tamanho ou é hype? Pedro, essa analogia é boa, acho que faltou na lista a eletricidade, e eu acho que a eletricidade é interessante porque hoje a gente nem pensa nela, mas quando a gente pensa na chegada da eletricidade, foi ela que permitiu a existência da cidade moderna. Viva Tesla e Edson, então. E a briga dos dois, que é o mais interessante. Aliás, é um grande filme, dá para fazer um filmarço. Mas o que acontece? Sem eletricidade não teria elevador. Sem elevador você não tem como fazer prédio de mais de quatro andares, entendeu? A partir do quarto andar você não chega lá. Então, a cidade moderna hoje é produto de uma infraestrutura tecnológica que é a eletricidade. Tem gente que compara hoje a inteligência artificial a uma nova eletrificação. Por quê? Porque ela vai trazer uma camada de inteligência para todos os lugares. Uma camada de inteligência, inclusive, que daqui a pouco pode ser que a gente não consiga viver sem ela. Na medida em que a gente começa a delegar para a inteligência artificial decisões do nosso dia a dia, da vida, da cidade, de uma planta industrial, aquilo passa a ser parte da infraestrutura. Ela passa a ser algo que a gente não vive mais sem. É igual o nosso celular hoje. A bateria do seu celular acaba, a gente fica, putz, e agora? O que eu faço? Tamanha é a dependência que a gente tem dos serviços que estão embarcados ali. Você já pressupõe que eles estarão disponíveis. Com a AI é a mesma coisa. A gente pode imaginar uma cidade do presente e do futuro que para ela funcionar de forma eficiente ela precise de AI embarcada. Então é como se fosse essa nova eletrificação. Uma tecnologia que está surgindo agora, mas que daqui a pouco vai estar embutida em praticamente tudo o que a gente faz, nos ajudando a tomar decisões e com isso ser parte fundamental das nossas vidas. Então essa analogia é muito boa. e só para terminar, cada um desses saltos tecnológicos que você falou teve resistência e erros. Então você falou do computador antigo e a chegada do computador pessoal. Quando chegou o computador pessoal, um dos grandes fabricantes de computadores mainframes, aqueles que ocupavam um quarto, uma sala inteira, chegou a falar a frase, não existe nenhuma chance de o computador pessoal dar certo. Ninguém nunca... Tom Watson Jr., da IBM. Total. E que falou, a frase era mais ou menos assim, não há nenhuma razão para que uma pessoa tenha um computador na sua casa. Hoje as pessoas têm computador no bolso, têm computador na geladeira, no micro-ondas. Aqui nessa sala não dá nem para contar a quantidade de chips que estão aqui, inclusive nos bolsos de cada um de nós. Então ele estava totalmente errado. E o outro erro, você falou que quando o iPhone chegou, você falou que ia dar errado. Você não está sozinho, está só para te consolar. Na época, o Steve Bauman, que era presidente da Microsoft, também escreveu um artigo onde ele falava que não existia nenhuma chance do iPhone fazer sucesso. Por algum motivo eu não me sinto nem um pouco consolado se é comparado com o pior CEO da história da Microsoft. Bom, você que está dizendo, mas de qualquer forma é só para te dizer que você não estava sozinho no seu erro. E esse é o problema de prever o futuro. A gente às vezes olha para determinadas tecnologias, não enxerga o potencial que elas têm. É a frase do William Gibson que gosta de dizer que o futuro já está entre nós, só que ele está mal distribuído. Tem gente que já está enxergando coisas de futuro e tem gente que não tem nem a menor ideia de que ele está aí. E tem as pessoas que olham para aquele futuro óbvio e falam não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar em lugar nenhum. Então, tem também essa outra posição que acontece. Bem, tudo bem. Vamos ser práticos aqui. A gente está na frente de diversos executivos que têm um problema nas mãos e o problema deles a gente pode formular da seguinte forma. Tá, entendi. Eu preciso trazer inteligência artificial para dentro. Tá, eu entendi. Para poder vir a ter inteligência artificial eu tenho que ter infraestrutura, ou seja, eu tenho que entender que tipo de rede eu tenho que ter internamente. Isso. Eu tenho que entender para que que nuvem serve para o meu negócio. eu tenho que entender que tipo de automação eu posso trazer. E automação não é só hardware, é software também. Então, no momento que eu tiver infraestrutura eu estou preparado para implementar inteligência artificial. Mas o que eu estou vendo de inteligência artificial é o chat GPT ou BARD que eu faço umas perguntas e ele responde bacana. Ou então, sei lá, um Dali, um Mid Journey que faz o que o meu filho usa para fazer uns desenhos de RPG. Sim. Se você tem que começar a pensar em inteligência artificial agora, como você pensa? O que que você observa? Para onde você olha? Como que você faz para começar a imaginar e se preparar para dar o bote no momento que precisa dar o bote? Perfeito. Eu já vou te responder, mas antes eu queria te fazer uma pergunta para te perguntar o que que você acha que vai acontecer com a inteligência artificial. Vai dar certo? Eu queria saber, Pedro Dória, o que que você acha? Mas já deu. Tá bom, tá bom. Então, dada essa resposta, eu acho que é o seguinte, para usar inteligência artificial, às vezes a gente esquece que a gente precisa de infraestrutura. AI, ela é o topo da aplicação. Embaixo da aplicação você tem nuvem, você tem dados, embaixo dessa aplicação você tem software, algoritmo, embaixo dela você tem conectividade e assim por diante. Então, a gente tem que pensar em AI como uma pirâmide. Não adianta você focar só no topo. Dependendo do que você quer fazer, você tem que descer para essas outras camadas da pirâmide para decidir que tipo de serviço e que tipo de infraestrutura você precisa. Então, para pensar sobre AI, você precisa de algo que a gente pode chamar de mais um pensamento holístico de onde é que você quer chegar. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é esse, é ter um pensamento estratégico em que você pense na aplicação final de onde você quer chegar e construa as camadas para AI no seu negócio a partir daí. E a outra decisão também importante é que hoje você tem um modelo de AI de enterprise chat GPT como você bem falou mas você tem também modelos de AI open source é uma dualidade parecida com a dualidade entre o sistema operacional iOS que é fechado e o sistema operacional Android que é aberto. Então, a gente vai ver cada vez mais no futuro e aí a minha aposta correndo risco aqui também de estar errado entre essa dualidade de AI que você se associa a um provedor de AI um grande provedor ou você desenvolve em house o seu próprio modelo se baseando em algum tipo de modelo open source essa dualidade para mim ela vai ser extremamente importante eu acho que vai ter aplicações que vai ser importante você trabalhar com um grande provedor mas podem ter outras aplicações que seja interessante você treinar o seu modelo em house pela mesma razão que você tem uma rede privativa pode ser que você queira ter uma governança específica do seu modelo e você tem o código daquele modelo e você faça o treinamento dele com dados seus em house então essa dualidade a gente também tem que pensar e obviamente pensar em questões como cibersegurança AI pode ser atacada também AI pode ser uma poderosíssima ferramenta de ataque então ter um parceiro preocupado com cibersegurança é extremamente importante porque imagina só se hoje um hacker um garoto às vezes de 14 15 anos já faz um estrago imagina toda uma AI treinada para atacar servidores você precisa de ter AI no ataque e também na defesa então isso também muito importante então como dá para ver AI traz consigo não só todas as questões que a internet traz que a transformação digital traz mas outras também que a gente vai ter que ficar de olho que tem a ver muitas delas com a questão da infraestrutura nosso tempo está correndo rápido mas eu não queria deixar de fazer uma última pergunta porque no fim das contas as pessoas têm de lidar com orçamentos e orçamento é um jogo que você joga no tempo tem orçamento desse ano tem orçamento do ano que vem do outro ano e tudo mais e o ritmo de inovação de uma determinada empresa está diretamente ligado ao ritmo de inovação no mercado em que ela atua ou seja você tem tempo com seus concorrentes seus concorrentes também vão andar devagar você pode postergar alguns investimentos como é que você joga esse jogo vai ser rápida a implementação de inteligência artificial ou vai ser devagar olha boa pergunta né mas a questão é a seguinte o problema da AI é que ela é um jogo de eficiência então muita gente hoje se preocupa se vai perder o emprego para AI provavelmente não mas você pode perder o emprego para alguém usando AI a mesma analogia pode ser feita com relação a mercado então será que eu vou perder concorrentes ou negócios para AI provavelmente não mas você pode perder concorrentes ou negócios para um concorrente seu que esteja usando AI melhor do que você então é um jogo de eficiência quem usa a tecnologia melhor fica mais eficiente então nesse sentido eu acho que a implantação de AI já está sendo muito rápida os dados que a gente tem até agora apontam nesse sentido chat GPT foi a tecnologia nova cuja adoção foi a mais rápida na história ele chegou a um milhão de usuários muito mais rápido do que Facebook WhatsApp e outras na semana passada eu estava olhando os números do chat GPT a empresa está indo muito rápido da OpenAI que é a empresa que faz o chat GPT então a gente está num momento de adoção muito rápida claro que toda vez que a gente pensa em tecnologia você pode ter uma curva de empolgação muito grande no início depois essa curva ela dá uma desacelerada as pessoas desempolgam e aí você tem a consolidação e uma aceleração de novo talvez até mais rápida do que a inicial então cada gestor tem que se tomar a decisão de que lugar ele quer se posicionar nessa curva eu quero ser um early adopter colher os frutos logo e obviamente correr um pouquinho mais de risco no início ou vou esperar as coisas se assentarem para ver quando é que eu entro no jogo a minha impressão é que com relação a AI essa corrida está sendo mais rápida do que com relação a outras tecnologias e óbvio que quem tem demanda por AI vai ter demanda por conectividade vai ter demanda por redes vai ter demanda por infraestrutura e assim por diante então acho que AI está correndo bem rápido tá Pedro? Odão Dô cara é sempre um prazer conversar com você vamos a palestra do ilustríssimo convidado internacional que vai nos trazer insights valiosos sobre inteligência artificial e a transformação dos modelos de negócios senhoras e senhores com vocês o autor de A Calda Longa e de outros bestsellers do New York Times o mais inovador e articular especialista em negócios digitais que temos Chris Anderson Thank you I apologize I'm going to speak in English It's a delight to be back here It's been about five years since I was last in Brazil and I'm not going to be here long enough to really do it justice but I'm grateful for the opportunity to come down and I hope to do more of it I am not going to be talking about economics I'm going to be talking about AI in the for the last decade or so I've been doing mostly AI partly in aerospace partly in manufacturing but now working in a in a stealth laboratory that's doing a brand new kind of AI and I'm going to explain a little bit about what we're doing and why we're doing it and maybe from this you'll see what the next decade of AI might look like so in particular we've been you know you know a lot about AI as it applies to digital goods you know your chat GPTs and your dollies and stable diffusions and mid journeys and all that sort of thing and that's been profound and very encouraging and I think over the last two years even those of us who were doing AI from the start have been blown away by what's possible from generative AI particular large language models transformers diffusion models and things like that however there's you know there's more to be done and in particular we're looking at hardware we're looking at how AI could transform engineering and when you think about how engineering is done today despite the use of digital tools or what's called computed aided engineering it's still very manual we basically take the we have an idea you then take the sort of laws of physics you try to understand what would be possible what would be practical what would be economic you then design it you go through trial and error you then go through a production process it's all very very laborious and the question is you know can we do for hardware what AI has done for software can we basically eliminate the entire process of design engineering economic analysis done by humans and instead have it be done entirely by an AI so my course I tell you a little bit of my own path to get to this and then I'll hopefully answer the question when we get to the end so I've been thinking about manufacturing and hardware for a long time and it started mostly because I have lots of children and we try to get them interested in science and technology and this is my daughter Erin who was given a Lego Mindstorms kit for her birthday and she diligently goes to the instructions and we ended up not doing any of the kits that were recommended because they were boring but instead we thought what would be more interesting than just a regular robot and we thought a flying robot would be very cool and what's a flying robot a flying robot is a drone what's a drone a drone is a plane with a brain what's that brain that brain is an autopilot what's in an autopilot sensors compute and it turns out it's all the stuff that was in the Lego box so we put that in an airplane and that became the first Lego drone which is now in the Lego museum in Denmark which is cool my kids lost interest immediately they went off to do something else but I'm like this is incredible how is it possible that a guy and his children could build a drone with Lego parts on the dining room table and have it work something in the world must have changed and this was 2007 and in fact much had changed we said well first we're going to have to start a company and build drones and so here's the company it's again more of my children the drones they're building are robotic blimps like balloons this is the assembly line we paid the workers with strawberries and juice it worked pretty well they made these things here robotic blimp kits that was very exciting they all sold out the first day so I said great we have to make more they said no so I found a guy on the internet and this is Jordi Munoz I'd never met him before but he seemed pretty smart he decided he agreed to make the drones for us I sent him a check for I believe it was $500 and he bought all the parts necessary and started making them and then he just sent me more pictures this is in Tijuana Mexico he got a little bit of a warehouse the warehouse got bigger they learned how to use pick and place machines and CNC machines and eventually became the biggest drone maker in America I didn't even meet him until we were already we already had I think 40 employees and we're doing $5 million a year and then I went down and met him and it turned out I'd accidentally created a 21st century aerospace company with a 19 year old high school dropout from Tijuana Mexico which worked out really really well because he was fearless because in Mexico people know how to make things they know how to make factories and because he because he was really in tune with what was going on with hardware of the moment and it turned out that 2007 was a key year in hardware it was most importantly the release of the iPhone the iPhone had you know had inside the iPhone were sensors and compute and wireless and batteries and all sorts of technologies that would be useful elsewhere and you know they became available those components and so out of the iPhone moment came things like wearable devices and IoT etc wearable devices like a Fitbit is simply just an iPhone sensor on your wrist and so there was this explosion of innovation around those components there was 3D printing that came out that year there was something called the Arduino which was an open source computing platform that came out that year and then there was overall the open source movement in maker fairs and things like that and we were able to leverage all of that and basically create a company that today the technologies that we created at 3DR are basically dominating the small drone space and in Ukraine right now most of those drones are using the very technologies that we created here we open sourced them so they were available to everybody and so they're being made by many companies but not us although we created the technology and open sourced it and raised a lot of money in the end we were beaten by the Chinese who were able to make it even cheaper and better than we could and that's fine I told the story in this book makers but the way we ended up is the company was bought by the Google founder Larry Page and integrated into an air taxi company called Kitty Hawk basically an air taxi as he envisioned it was just a big drone it was autonomous it was electrically powered it could carry a few people and so the job was to basically take our small drone technology and apply it to traditional aerospace and so what happened is that over 12 years we went from dining room table my children to a Google founder building many large aircraft but even then it wasn't enough even then we wanted to make so many aircraft that we were basically competing with the automotive industry and we didn't have the core technologies we didn't have the manufacturing technologies and design technologies to operate that scale and so we decided to go back into the lab and figure out how to do that so basically this was the challenge today an airplane this is the best-selling airplane in America it's made by a company called Cirrus it costs $600,000 and they only make $500,000 a year meanwhile the Tesla costs $40,000 they make $2,000,000 a year the Tesla is more complex than the Cirrus especially on the software side so why is it that we can make electric cars for $40,000 but we can't make electric airplanes for $40,000 what's stopping us now some of those answers have to do with a risk tolerance for flight as opposed to driving certification regulation that sort of thing but there's different parts parts of the world that are willing to take more chances some countries are willing to take more chances an electric air taxi was just certified in China just this week the military is willing to take more chances and that individuals are willing to take more chances if they're not flying commercially and so we realized it was possible there was a way to get these out there the question is what is the manufacturing and design technology that will allow us to do this how exactly can we transform the aerospace industry to look like the automotive industry so we went right back to first principles about how exactly do we design things we started with airplanes but it could be anything and when you think about this there's an overall design space and the design space has many dimensions it could be physical dimensions economic dimensions it could be aesthetic dimensions consumer acceptance dimensions but let's just say basically let's just simplify it and let's say that there's an area of the design space that lends itself to blimps and one that lends itself to helicopters and one that lends itself to airplanes and basically all aerospace was kind of somewhere in that continuum now once we added electric motors and automation then we could explore a new part of the design space this electric airplanes are simpler than traditional aircraft electric airplanes benefit from the charging infrastructure of electric cars electric airplanes can be autonomous can be made unpiloted so that explored a new space and then we were like well okay what happens if we make them completely autonomous like a drone what kind of designs would that allow and what if we made them 3D printed so we didn't even need traditional manufacturing what would that allow and so we had this opportunity to ask these big questions about what is an airplane really and how would you design one with these new materials and new technologies available to you now we we didn't want to ask engineers because they're stuck in traditional thinking we didn't want to do it ourselves because it's a hard question we said well AI should be able to answer this for us I mean fundamentally the answer to this question of what could an airplane look like with autonomy with electricity with 3D printing the question can be answered by physics fundamentally first principles if physics allows it and if physics can tell you that would be an optimal design then you should be able to make it that's the way nature works nature explores every possible variation and the ones that have the ones that are successful the ones that pass the fitness function they continue so but nature takes millions of years to explore design space we wanted to do it in days or weeks so we figured we needed AI to do that and the way you think about it is that you have this entire space of everything that could be possible and then in that space you find some areas here in the red that look like they could be not just possible but effective they could be good designs they could accomplish your goal they could be optimal even and then within that optimal space then you find a few that seemed like they satisfy all the criteria like for an airplane it would be that it's affordable to make it's affordable to fly it has a reasonable distance it would be comfortable etc and then you explore that further but to do this entire space across all dimensions is too hard for a human to do and only an AI would be able to figure that out so we set out to invent that AI and we talk about it as a generative AI for hardware and basically the way things are currently done here we wanted to eliminate all that middle stuff modeling simulation design engineering we're really literally trying to eliminate engineering when it comes to production we want to avoid the traditional things about tooling and supply chain management and all that stuff and so the question is how do you get from the idea to the product as quickly as possible with as few humans as possible and so basically we had this notion that there would be a generative AI that would invent new designs there would be and then figure out which ones are best and then there would be some magical machine that could just make them so our job is to invent the AI and then invent the machine so that we could A make airplanes but we could eventually make anything so this is very very ambitious and it's a good thing that we have a Google founder behind us because it's going to take billions of dollars but we're making some progress and so I wanted to share that progress with you one way to think about this is why would you want AI to do engineering and the answer is I might even have a laser here the answer is like this is in this black circle this is kind of what we do today if somebody were to show us a new design we could probably understand it the AI goes well beyond what we could understand and some of that stuff is good better than what we can imagine ourselves better maybe even than what we could understand but is nevertheless optimal and so this latent space this area here and everywhere else but this area here is all the ideas and products and designs that we haven't thought of this is what we call alien technology and the question is what's out there how will we find it how we know it's good and how will we make it so this is going to get a little bit nerdy but this is basically when we're trying to build engineering model this is how we do it and there's basically two approaches one is so today when you're trying to design a product you would typically run it through simulators to simulate the physics etc and these simulators are numeric and they're very slow and they use traditional math but what you can do is you can take any one of these simulators and you can then have it simulate a lot of stuff and then you can train an AI on the output of that simulator it's like if you take a simulator and you squeeze all the juice out of it and train a network to do that it basically you basically have replaced the numeric simulation with an AI that is almost as good let's say 95% as good but a thousand times faster and this is the whole notion of AIs the reason AIs are so fast is because they take a long time to train but when you run them you run them at what's called inference speed and inference speed is super fast so basically we're prepared to spend a billion dollars training an AI on all the numeric simulations out there doing fluids and stresses and electromagnetism and manufacturing and every commercial simulation out there from every big engineering company we'll buy one of each we will then throw a range of data at it we'll have it crunch and produce all the output that will train the network on the output and then we throw away the simulator and never use it again so basically replacing traditional engineering with an AI that has learned traditional engineering on the simulation side and there's one possibility one is that we can do we can basically just throw one simulation at another after one big AI and learn all of engineering another is that we teach a single AI one physics so this one this physics would learn stresses that's called finite element analysis this one would learn fluids that's called complex fluid dynamics this one would learn manufacturing this one learn electromagnetism etc and then these individual AIs can negotiate or coordinate with each to come up with an optimal design or maybe even one big AI could learn from these individual AIs so this is the we're basically going through one engineering discipline after another turning numeric sims into AIs turning that AI into a system that can coordinate across all the various physics to come up with an optimal design this has never been done before so far we've done we've done this we've created individual surrogates or individual AIs for four different kinds of physics and we then have them coordinate with each other to come up with an optimal design within a relatively limited scope right now we're just doing airplanes but we could do more and so this is the process that we've set up basically you as a human you say what you want I want a vehicle that can take me from two cities from let's say in our case let's say from San Francisco to Los Angeles in 45 minutes for a cost of $20 let's say so those are the goals it's like okay so now I know you want to have and I want to carry like four people so now you have some parameters you have payload you have a time you have a cost and then it'll come up with some designs and some of those designs will be conventional and some will be unconventional and then it'll say okay so then it evaluates the designs evaluates the physics of the designs figures out which one's best then gives some ideas back to the human and the human says oh okay now that I see what you're doing here I'm going to give you a little bit more input I'd like it to have you know four doors so it's easier to get into or I'd like it to be able to land in a parking space or I'd like it to fly at a higher altitude so you'll need it to be a pressurized cabin or something like that and this process by which you give it a prompt the prompt then creates designs the designs are then optimized by physics then gives you back a choice and then you enhance that prompt with your own input that's this notion of reinforcement learning with human feedback and that's kind of exactly what you're doing right now with ChatGPT but this is doing it where it's physics informed it's engineering informed and it's producing actual designs and when you pick one you then just press print and so what we talk prompt and print you should prompt something and if you like it you should press print and that's it no engineering no manufacturing prompt then print so we start by training the AI on lots of different potential shapes of what airplanes can be or wings and you know it ends up generating these kind of shapes right now we could probably do better we certainly can do better but this is just a first experiment and seeing whether an AI can in fact generate airplanes and it can we then ask the AI once they generate an airplane to figure out how to print an airplane and it does a stress analysis and figures out where material should go etc so so far so good we've got it to generate airplanes we've got it to generate designs that are printable and that's a good start this is what the overall interface is going to look like basically over here on this side you just like chat tpt you sort of say what you want it then understands what you typed as your prompt and turns it into parameters it says okay I think I understand what you want here are some parameters it looks like you want a certain range it looks like you want a certain cost it looks like you want a certain payload maybe you want certain experience etc and so it reduces all that into these sliders it then runs the AI across all these various prompts and starts to give you designs and then at the end if you don't like the design you can change the prompt you can just add more more specificity to your requirements it will turn that into more parameters it so that's pretty exciting that's never been done before we don't just want to do airplanes we want to be able to do everything any potential physical device has these elements of physics manufacturability cost etc AI should be able to do all of this there are every company in Silicon Valley right now is doing experiments on the edges of this many of them are doing science trying to get AIs to understand basic research some of them are getting AIs to learn mathematics some of them are getting AIs to design physical things with 3D geometries etc no one has put it all together yet including us but that's the overall trend it seems theoretically possible and so we're going to do it so okay now you've got this design now how do you eliminate manufacturing how do you just print something as complex as an airplane and that's the other big project that we're working on right now but basically 3D printers have gotten really good over the past 10 years this is just a chart of the speed today you can buy a 3D printer for about $300 that is 10 times faster than it was a decade ago higher resolution it just works it took a while but there's been carbon fiber ceramics metals etc you're starting to realize that all of the components inside an airplane or a car for that matter potentially can be 3D printed maybe you wouldn't 3D print your semiconductors maybe you'll continue to use lithography for that but everything else the batteries the chassis the wheels the tires etc they're all just materials that can be fabricated one way or another and you may think of 3D printers as being slow but what if you had thousands of them working simultaneously what if a single 3D printer had hundreds of heads of print heads all working together what if you could make a car the way a wasp you know a colony of wasps could make a wasp nest you know working together to build up something complex well you know this is starting to happen today we can print electric motors entirely 3D printed companies are printing rockets these rockets are not just the outer shells but they also have all the fluid handling all the tubes integrated into this these motors have the wires integrated into this and so we're starting to see a glimpse of how we can have this universal fabricator that you imagine that on some level the way a 3D printer works is that you just give it a file and it prints out any shape any complex shape out of plastic now you do the same thing but now it's printing out of plastic and metal and ceramic and then you start adding continuous carbon fiber and now it's weaving the shape much like a silkworm might weave a cocoon and now you realize that you have the ability not only to make things without tooling without traditional manufacturing because of the right material in the right place just when it's needed and that's the potential of additive manufacturing for large scale production we are going to make things so this is not our company this is a company down the road from us but this is a company that's doing wind turbines they're printing wind turbine blades here and the idea is that ultimately a factory would be something on site they're basically these containers that have hundreds of these print heads that can manufacture anything on demand and so now you can start to see the connection you can start to see how we use AI to design things these miraculous universal fabricators to make things and we eliminate the vast majority of what's slowing us down on physical goods we get to achieve the efficiencies that we've seen with digital AI we get to bring this out to the real world in energy in transportation in biomedicine in consumer goods and you know what does this look like it looks like nothing more than the than the replicator of Star Trek that this looks very very sci-fi but this notion that you can just walk up to a machine and ask for anything and it could just make it it getting closer and closer we're not quite that fast yet but there will soon come a day where you basically have a machine that on one side has the periodic table of elements on the other side it's got an AI generating designs and the same way you can ask Dolly to draw you a picture of something you can ask this machine to make you that something and it's going to do it and get increasingly good and affordable and fast and now we're starting to wonder whether in fact the AI revolution is not just a digital revolution but a physical revolution that's going to change all of manufacturing as well so with that thank you very much and I think we'll take questions thank you vocês mais um participante o Marcelo Miguel diretor executivo de marketing negócios da Embratel bem-vindos mais uma vez Chris esse esse mundo em que a indústria fabril de manufatura vai para designs construídos por large physics models e produtos impressos em três dimensões ela muda radicalmente a lógica que nós pensamos de como que indústrias fábricas logística como tudo isso funciona eu imagino que a impressão vai começar a ser local e a gente não vai precisar transportar produtos de um lado para o outro do mundo é assim que você vê que a coisa vai funcionar nós vamos ter a manufatura local a impressão dos produtos feita localmente cada vez mais que a gente é que a gente é que a gente é que a gente democratize a produção e produção de tudo Just like the internet did for digital goods, it democratized the creation and consumption. We think the same could be true for physical goods. Obviously we've been talking about this for a long time. The dawn of 3D printing, where you could have a manufacturing technology on your desktop, was a glimpse, but that was too limited. It would only do plastic, it was very slow. We think that the combination of AI design tools democratizes design, and additive manufacturing tools democratizes production. Initially it won't be in your home. You won't be printing airplanes in your home. But you could be printing airplanes in every city, in every town. Why not? You don't need special tooling, you don't need special materials, you don't need special skills. It's simply a box. It could be a box the size of this stage. Or multiple boxes that fill a room. And then software. And so we think that if the ultimate direction of the internet is to democratize access to technology, that AI and additive manufacturing are the next era of the internet. It simply democratizes the tools of production and gives them to everybody. And the fact that we're doing it open source means that there'll be no legal or economic limits to it either. It is really designed to stimulate entrepreneurship on the local level. So, Ronald, I'd like to ask you to ask for a question for Chris, but I'm going to ask you to ask for a question for you. Because you're an advocate on the table. Where is the intellectual property in this game? Is it in design? You buy a digital file that you will print? Where is it? Where is it? Where is it? Good question. The intellectual property in the context of the 3D, it is in all phases. It is not that it diminutes the intellectual property. It increases the intellectual property. Because what happens? You have the property that is applied to the final product, what was written. You have the property that is applied to the model that were created to generate the file that was written. And these models can be divided into many components that, by the way, also have the intellectual property. And the intellectual property that is used to make those models. This inflation of intellectual property has led, inclusive, to the emergence of initiatives of open libraries, of designs on the internet. So, this is even something super interesting, because today there are some sites, repositories, like you search for programming programming, on GitHub, which is a repository of programming programming, you can find a repository of components in 3D, which are also organized, and already pre-licenseated, as authorized for free use of those who want. So, it is interesting, because in this manufacturing scale, the intellectual property can be materialized in more components than it is materialized, for example, in the traditional manufacturing of a company. this can be good if you are a generator of intellectual property, it can be a obstacle if you are not, because, many times, you will need to license software designs and other things, but, in contrapartida, there are, today, bibliotecas substantivas of designs that you can access and use it already. So, it is an important point, but, in design 3D, we have to always think about the issue of intellectual property, because she is present. Marcelo, let me ask you a question. Because of the nature of your work, you are talking with all sectors of the Brazilian industry the whole time. Because Embratel, in the end, in the end, it is, it is, it is, it is, it is, a movement of the industry and the 역ine, the past two of the industries, all the other companies do business mobilization is, as. 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 sim, ela vai ser diretamente proporcional ao grau de maturidade de cada organização. Então, a gente tem empresas que têm um alto grau de maturidade digital, que estão nesse processo de transformação digital há muito tempo, e outras que estão iniciando, ou estão no meio, enfim. Esse é um processo que não tem fim, inclusive. E eu diria que sim, nós temos vários casos de uso já, utilizando, vamos falar assim, nós temos uma infraestrutura habilitadora digital, que se baseia naquilo que vocês comentaram no debate, que é o 5G, que é a grande disrupção para o mercado corporativo, associado a um processo de computação em nuvem na borda, que é esse processo de você fazer tudo localmente, e mais a questão de segurança, que está associada a qualquer tipo de processo. Então, quando a gente tem esse arcabouço digital, que você cria essa orquestração, você potencializa uma série de tecnologias emergentes. Uma delas é inteligência artificial. Então, assim, dependendo desse grau de maturidade, a gente pode pegar a inteligência artificial como um grande guarda-chuva e daí aplicar vários subconjuntos ou subsets dessa inteligência artificial. O Cris falou muito de inteligência artificial generativa, mas antes disso ainda nós temos lá o machine learning, a gente tem aquele deep learning, enfim. Tudo isso, dependendo das aplicações, sejam elas aplicações internas que a organização utiliza para melhorar processos, como assistente virtual, como um processo jurídico ou de cobrança, até aplicações envolvendo as soluções de mercado, que aí a gente fala de casos de uso, a gente potencializa essas outras tecnologias, como o IoT, como analytics, enfim. E, a partir daí, você vê, dependendo do segmento, eu diria para você que o segmento de indústria 4.0 está bem adiantado. E aí você navega de indústrias de bebidas alimentícias, a siderurgia, a mineração, todos eles já com casos de uso e que foram potencializados em função dessa conectividade que o 5G proporciona. Vamos, de novo, falar de baixa latência, de disponibilidade da rede, de uma linha de produção no qual você tem N cabos e você fazendo uma solução móvel 5G, você muda essa linha de produção em um dia, que é coisa inimaginável nesse processo, e a quantidade de dispositivos que você pode colocar simultaneamente naquele mesmo espaço. Enfim, os impactos são socioeconômicos e de produtividade, e eu acho que, no caso do Brasil, a gente tem uma grande oportunidade, inclusive aplicando inteligência artificial, de dar aquele salto leapfrog, salto de desenvolvimento e salto de produtividade. Chris, essas duas tecnologias, você falou, em essência, de duas tecnologias aqui. Uma impressão 3D e os avanços que estão acontecendo para que possamos chegar à qualidade de manufatura. E outra é a ideia não de um large language model, mas de um large physics model, um modelo de inteligência artificial que, por compreender as leis da física, pode propor designs de produtos. Quanto tempo você acha que demora para essas duas tecnologias estarem aplicadas no mercado? Então, não vai ser capazes de fazer tudo o physics e tudo o produção imediatamente. Vamos começar com o physics e o produção. Então, nós estamos começando com o aeroporto, simplesmente porque é o que nós conhecemos melhor. O aeroporto, você sabe, três diferentes tipos de physics. Então, temos o aeroporto ao lado do aeroporto do aeroporto do aeroporto, como uma lua com relação à flúor da aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto. do the physics of the outside, we do the physics of the inside, and then we optimize this for our production tool, which at this moment can only do 2 materials, it does carbon and plastic. So, ok, we're doing airplanes of various sorts that can be 3D printed with 2 materials. Then once you get beyond that, now let's do the motors as well. Now we're going to add metal and we're going to add electromagnetism, et cetera, we're agora é a power system e depois disso nós vamos adicionar a bateria talvez podemos integrar a bateria entrando a estrutura então nós printemos a bateria como nós printemos a skin e então você sabe podemos printemos a bateria absolutamente então você pode ver como evoluímos mas alguém pode fazer exatamente o mesmo para um carro eles podem fazer o mesmo para um, vamos dizer uma piece de industrial e então eu acho que o que você vai ver é que vai ser um proofs-of-concept em muito narrow domínios, como airplanes e então nós vamos lançar a tecnologia open-source a tecnologia e outras pessoas vão usar em seu próprio domínio e eu acho que você vai ver o hotspots em bio e pharma eu acho que você vai ver um monte de AI em bio e pharma agora está desenvolvendo novas moléculas e proteínas e nós temos as tecnologias para fabricá-las também então nós vamos ver na medicina você tem uma que vai ser usada e em algum tipo de produtos físicos como transporte você vai ver e tudo em entretenimento outras empresas vão afastar isso baseado em nossa tecnologia pegando já começando a chegar várias perguntas aqui essa aqui eu vou jogar para você Ronaldo como extrair inovação com uso de inteligência artificial uma vez que a base de dados reúne conteúdos já existentes pensados criados pelo homem entendi ou seja como é que você treina AI se é treinado por coisas AI vai gerar conteúdos você vai treinar outra AI eu imagino que a intenção aqui é como as bases de dados são dados que são criados por nós de certa forma a inteligência não é artificial ela só está trabalhando naquilo que nós já pensamos pois é bom ponto tá o Sam Altman fundador da Open AI veio ao Brasil há mais ou menos três meses atrás pediu para que a gente organizasse no Rio um encontro dele com a comunidade científica brasileira tá e aí na conversa com ele eu falei para ele falei Sam você acha que o Brasil para participar de AI deveria organizar suas bases de dados públicas por exemplo governamentais etc para permitir que elas treinassem AI e dessem uma eficiência competitividade para uma AI brasileira ele falou assim Ronaldo eu acho que isso é uma boa ideia e ela é válida por dois anos porque daqui a dois anos AI vai ser treinada por dados sintéticos ela não vai precisar mais ter acesso a dados do que a gente chama mundo real para ser treinada então ele acha que o futuro do treinamento de AI vai ser basicamente dado sintético e dado sintético já é muito usado para treinar AI por exemplo simulador de voo você para treinar simular tudo que o Chris falou não tem como você simular o dado de um acidente provocando o acidente você tem que provocar as condições mais adversas possíveis dentro de um ambiente controlado onde uma tempestade é sintetizada onde condições adversas são sintetizadas você treina a performance do avião então eu fiquei surpreso porque eu sou um grande entusiasta e continuo sendo tá do Brasil ter um plano nacional de dados para se aplicar ao poder público eu ainda acho que isso tem uma grande utilidade mas o que ele diz e que me parece correto é que daqui a pouco AI vai ser treinada com dado produzido pela própria AI com dado sintetizado você não vai precisar ter nem a conexão com o mundo físico real para conseguir treinar AI daqui a pouco tá então é worth noting que self-driving cars hoje são mostly trained com sintetizadas então eles se a hundred times mais scenarios em simulation que eles sejam no real world e esses são esses são esses são combinações de rain e snow e tudo isso e tudo isso simulado então quando eles sejam no real world não é o primeiro e o outro e o outro que nós estamos fazendo é que físico que são como tipo ou material ciência excuse-me nós podemos criar um laboratório test que vai fazer experimentos no labo em qualquer possível combinação de diferentes elementos ou diferentes etc. e então A.I. pode assistir e aprender com os experimentos at a pace much faster than humans could isso não seria o mesmo conceito da AI generativa eles chamam de não supervisionada que cria qualquer coisa do nada então Marcelo como que as empresas devem se preparar para ter planos de contingência de continuidade de negócios em casos de falhas emissões críticas conforme a gente vai começando a criar dependência de inteligência artificial desculpa eu te joguei uma bem isso vai depender assim do como as aplicações tem missões críticas então quanto maior a criticidade dessas aplicações maior robustez a gente tem que criar nessas organizações para que isso não ocorra então dependendo dentro de uma fábrica por exemplo você tem aplicações críticas e aplicações que não são tão críticas então baseado nessas demandas e necessidades a gente cria a gente comentou aqui as redes privativas né redes específicas com slides específicas para aquela aplicação soluções mais robustas de de backup enfim é se nós temos aplicações com missões críticas a gente tem que definir algumas soluções que geram essa robustez nessas aplicações então é igual a gente tá falando aplicações mais práticas de um banco que tem uma matriz e tem as agências o que a gente vai botar numa matriz é diferente das agências hoje a gente nem fala mais em agência né mas em cima de cada uma dessas demandas a gente põe a graduação diferente dessas dessas soluções principalmente de conectividade e a partir daí em cima dos casos de uso Chris alguém pergunta aqui sobre os impactos geopolíticos de inteligência artificial quando começa a entrar em design e produção como é que você vê esse jogo do mundo se reorganizando? que não não que não é que em geral quando você democratize tecnologias você hope que isso vai estimular mais criatividade mais entrepreendeiro que é garantia que nós desenvolvemos que que todo mundo que que as 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 que as as a 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 use basically our technology to kill each other that was not our intention but that turned out to be a transformation of warfare and obviously we saw it in the Middle East as well recently so how could we have stopped that and the answer is we couldn't we couldn't stop it, once you open source something you can't control how it's used and I think the positive lesson from that is that the traditional governments were slow to adopt this technology the non-traditional governments i.e. asymmetric warfare, terrorists, etc were very quick to embrace the technology, that became a wake-up call for the governments which are now going to you know, now going to start to adopt the technology as well in both defensive and offensive ways so I think basically by giving the technology to everybody and allowing the most extreme users to demonstrate its utility it it becomes a wake-up call to traditional industry traditional governments to take the technology seriously and hopefully once they do it it'll be more controlled better regulated safer, etc so am I happy that people are killing each other with our drones? no am I, but am I happy that that now the militaries of the world and the governments of the world now take these small drones seriously enough to make them and to authorize them and to regulate them yeah yeah and it's the same thing with the internet the early use of the internet was like pornography right was that was that the intention? no but there was a use case there that demonstrated that there was utility then governments got better at deploying it and today we have the modern internet so I think that's just the messy reality of giving away a technology is that the initial use cases are unpredictable and not what you want but it's a necessary step to make them make them be mainstream just saying that I have a question for Chris I'm going to ask it in English right to make it easier so you showed in your slides the airplane Cirrus which is the most sold airplane in the United States $600,000 there's a lot of people in Brazil that have that airplane as well and I think one of the most attractive things about it is that it has a parachute right paraquedas if everything goes wrong you put a lever and basically a parachute comes out and you basically fly with the plane safety on the ground so there's a lot of advancements like the carbon cockpit and everything but it feels to me that what is really attractive to consumers about that plane is the parachute so how do we build that concern of safety into everything else like drones and everything they say that the parachute the parachute is how the it's a little bit of a sexist joke but the parachute is basically how the wives let the husband buy the plane it's totally true I can testify to that so first of all so what is the point of the parachute it's all psychology now yes the parachute does occasionally save lives but the reality is that if we do our job right the parachute will never be used typically the vast majority of airplane accidents are due to pilot error to human error if we take the pilots out of the equation that won't happen also when the parachute is deployed it may say the airplane but it lands on somebody then that's a problem as well remember we're flying over cities etc however we're going to include the parachute in all of our airplanes for two reasons number one psychology it makes people more comfortable using it number two it makes the regulators more comfortable deploying it and number three it's really easy to put in it doesn't weigh very much it turns out you get like this extra regulatory credit for putting it so it's just for the first like you know I don't know a few decades they'll have parachutes and then over time they'll be removed but I mean I think your question is more broad which is how do you include safeguards in any AI you know product or technology a parachute happens to be appropriate for an airplane but what would be appropriate for a car or and the answer is if you ask Tesla they'll say none there are no there are no safeguards if you turn on full self-driving that's on you and if it crashes that's on you because you're beta testing and for some reason millions of people are okay with that so so I I think it's going to depend on different companies are going to have different approaches a company like Tesla is going to be very aggressive and no 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 training wheels no parachutes just you know it's advanced technology and you deal with the consequences other companies are going to be very conservative and have lots of training wheels and lots of parachutes and we'll see what the marketplace decides Marcelo deixa eu trazer essa pergunta aqui pra você quais os impactos dessas tecnologias em segurança segurança da informação e aí tem uma segunda pergunta que vem atrelada a essa que é nós estamos formando os profissionais pra essa nova realidade os impactos em cima de segurança são grandes né e é por isso que quando a gente comenta que quando aplicamos inteligência artificial seja qual nível for do machine learning ou deep learning ou generativo é importante a gente ter em mente os aspectos do owner e da e da da questão ética e da questão regulatória então assim dentro de uma definição do que e como fazer existe todo um processo interno de governança que é importante ser seguido inclusive quando a gente vê inteligência artificial generativa na qual você pode criar fakes a qualquer momento em redes sociais em filmes em vídeos seja lá o que for a gente precisa ter essas definições e essa governância através eventualmente até de um conselho criado pela própria organização nesse sentido de liberar ou não as aplicações quando a gente fala em aplicações para processos internos ou quando a gente discute um assessment por uma determinada solução por um cliente do que e como a gente vai fazer com relação a definição de especialistas próprios de uma solução híbrida seja lá qual for e com relação a formação essa é uma demanda que a gente tem não só especificamente para a inteligência artificial desde os analistas de dados a gente precisa ter uma dinâmica maior nessa formação hoje tem escassez de recursos e por exemplo dentro da nossa organização a gente tem um grupo de especialistas que vai treinando esse processo que tem um hub de inovação no qual a gente vai dali formando esses especialistas para não depender muito de mercado mas há uma deficiência grande dessa mão de obra se a gente pode citar não só especificamente inteligência artificial mas em cyber security ou em cientista de dados o que a gente tiver nessa dinâmica grande de novas tecnologias emergentes Ronaldo deixa eu jogar aqui para você uma pergunta que é meio que uma sequência dessa que eu fiz para o Marcelo quais são as competências profissionais essenciais a serem desenvolvidas nesse novo cenário Pedro acho que todo o país está preocupado em o que fazer com relação a AI e eu acho que a primeira ação o primeiro pilar é exatamente pensar num plano nacional de AI o Brasil ainda não tem um plano bem desenvolvido e nesse plano nacional de AI você precisa primeiro estabelecer prioridades em AI os países em desenvolvimento que vão ser bem sucedidos serão aqueles que tem muito poucas prioridades porque a gente vai ter que escolher em que lugar de AI a gente vai querer ser competitivo por exemplo o Brasil poderia ser competitivo em visão computacional aplicada à agricultura na minha opinião eu acho que essa é uma área que o Brasil poderia muito bem ter um papel fundamental tá mas além dessas escolhas a gente então tem que trabalhar habilidades a gente precisa que hoje enfim um esforço nacional até pra dar informação sobre e educação sobre programação pelo menos o básico muita gente acha AI vai substituir a programação em algum sentido verdade mas não vai substituir o que a gente chama de pensamento computacional a gente precisa ensinar crianças adolescentes processo de educação do país a ter pensamento computacional isso eu vejo muita gente falar sobre isso e eu estou totalmente de acordo eu acho que é um momento em que isso vai ser mais importante do que nunca e além disso estabelecer habilidades que estejam em sintonia com as prioridades que o país chegar a eleger porque se uma coisa também não está conectada com a outra você tem o problema que é nenhum vento ajuda quem não sabe a que porto veleja então é muito importante o país tomar uma decisão do que queremos da AI o que o Brasil quer da inteligência artificial essa resposta ainda não foi dada e ela é o pilar para tudo porque a partir dessa resposta você determina as prioridades e você determina também onde vale a pena investir inclusive do ponto de vista de educação pública no desenvolvimento de habilidades então esse primeiro passo o Brasil ainda está nos devendo que é responder o que queremos da AI sem decidir isso primeiro aí é muito difícil você navegar de forma eficaz Chris eu não vou fazer uma pergunta do público não agora eu vou fazer uma pergunta minha eu ouço três cenários a respeito do do futuro apocalíptico ou não da inteligência artificial o cenário do apocalipse é em algum momento entre 5 e 20 anos inteligências artificiais chegarão ao nível ou ultrapassarão a inteligência humana e vamos ter um cenário Hall 9000 o robô vai chegar à conclusão de que é melhor matar toda a tripulação para melhor cumprir a sua missão tem um segundo cenário que diz que não de fato em algum momento entre 5 e 20 anos a inteligência artificial vai alcançar o nível da inteligência humana mas como qualquer outra tecnologia que existiu na história que nós humanos desenvolvemos ou via tecnologia soluções da própria tecnologia ou via soluções regulatórias um mix aí de ambas nós sempre teremos controle sobre essa tecnologia fizemos a bomba nuclear não nos matou não é AI que vai nos matar agora tem uma terceira turma que é a turma de neurocientistas psicólogos tipo Steven Pinker e tudo mais que se viram e falam vocês não têm a mais vague ideia de como a inteligência humana funciona por essa tecnologia a gente não vai chegar bem perto de inteligência humana não quer dizer que em algum momento a gente não possa ter uma inteligência sintética equivalente a humana mas não é pelo caminho que está seguindo seguido por aí você se põe em algum desses três cenários ou você olha para um quarto eu get asked this question a lot eu would guess so eu 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 seems most likely to me um but the problem is we you know this whole sort of notion of human intelligence we don't know how to define human intelligence so we don't know i mean obviously computers already do some things better than us um we thought that that the ai was going to start with sort of manual labor you know replacing our muscles um in fact it turns out that's really hard you know to to have a ai what's called embodied ai and ai that operates in the physical world um we thought that ais would never be able to replace our creativity and it turns out that was really easy it was very easy for ais to to so the fact that we were so wrong about what ai was going to do suggests we don't really understand ourselves we think that our creativity is special and that our are and that our muscles are common it turns out that our muscles are special and our creativity is common um so so um so therefore i can't really answer the question um we don't know since we can't define human intelligence we can't tell you when ai is going to be better than human intelligence and even when it happens we don't we ascribe some intent like ai would want to kill us but if you remember the movie here or her do you remember the movie her so in her which seems very plausible to me it's like a documentary at this point um in her the the ai very quickly reaches human intelligence at that point they're just bored with us and they move on they didn't try to kill us they don't obsess with controlling us they just move on in the same way that that you know that you know the that we are we are to the ai what what you know what 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 ants are to us you know the ants don't know we exist we don't really pay any attention to the ants we just live on different planes i think the ai when it becomes that powerful will have more interesting things to do than kill us i don't know what those things are but i suspect that that we will it will move on to things that are that we can only imagine and may not have anything to do with us at all well i mean that's that's the great thing about the movie is that she wasn't in love i mean he was in love with her but she wasn't in love with him she was in love with a lot of guys at the same time right well that the a a it turned out that the ai can can operate simultaneously across many dimensions and 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 b this this sort of pretending to be in love thing was amusing for the ai for like a minute and then it just went beyond it it's like we cannot be bothered with pretending to be in love with humans anymore we have more important things to do um é marcelo deixa eu jogar eu imagino que você tenha filhos é você tem filhos é você tem filhos três três há algum adolescente já passaram já passaram 22 20 e 16 ao de 16 adolescent ainda então tudo bem você tá nessa indústria eu vou jogar essa pergunta para você porque é uma pergunta eu eu tenho e uma que já é adulta também, mas outros dois que são adolescentes. E é uma resposta que eu não sei dar. De repente você sabe quais as principais habilidades que jovens e adolescentes vão precisar desenvolver para navegar nesse mundo novo que se desenha. O que você fala para os seus filhos sobre como... Aliás, essa era uma pergunta que eu devia jogar para todo mundo. Deixa eu começar por você, Marcelo. Eu falo sempre sobre habilidades cognitivas. Primeiro olhar o olho no olho. Porque eles, principalmente os mais novos, eles têm no iPhone a saída para tudo. E, às vezes, em conversas dentro de casa, você está passando mensagem ao invés de ir lá e falar. Eles não usam telefone convencional para conversar. Então, assim, habilidades cognitivas vão ser importantes nesse mundo, porque tudo vai ser nivelado em termos de conhecimento. Aí eu vou entrar um pouquinho mais. Os três estudaram em colégio alemão. Falar alemão agora serve muito para determinadas coisas, mas não em geral. E a mais nova quer fazer neurociência. Ainda tem isso. Nesse sentido, eu acho que o desenvolvimento dessas habilidades, eles são nesse processo também de frustração, o emocional precisa ser trabalhado fortemente. Então, as habilidades são aquelas que a gente não consegue transformar em nenhuma tecnologia. São elas as habilidades cognitivas. Eu sempre tento, dentro das possibilidades, buscar isso e estimular isso. Porque, senão, não vão conseguir nem, numa conversa, travar uma conversa no qual você olha no olho, discute, tem argumentações, porque é tudo muito monossilábico e tudo muito digital. Então, eu fico nas habilidades cognitivas. Ronaldo, o que você fala para uma pessoa que está entrando na adolescência e acredita que as escolas estão prontas? Pedro, olha que interessante. O Instituto Lego fez uma pesquisa com jovens nos Estados Unidos, Inglaterra e China, perguntando o que eles queriam ser quando crescessem. Na China, a profissão mais desejada, número um, era astronauta. Os chineses, crianças, jovens querem ser astronautas. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, a profissão número um é youtuber. Eles querem ser influencers, etc. Cinco anos atrás, eu olhava para a China e falava que está totalmente certo. Para você ser astronauta, você precisa saber matemática, física, química, etc. E eu acho que isso tem um valor extraordinário. Hoje, com a chegada de AI, eu acho que uma das coisas que a gente mais vai precisar daqui para frente é comunicação. Comunicação entre nós mesmos e comunicação entre nós e as máquinas. Então, eu acho que habilidades linguísticas não necessariamente um astronauta precisa. Aliás, boa parte deles, com nobilíssimas exceções, como o Buzz Aldrin e outros astronautas, não são bons comunicadores, muitas vezes. Mas eu acho que daqui para frente, essa habilidade linguística, ela é muito importante. Então, a ficção científica, eu acho que a mais interessante que a gente tem, é aquele filme A Chegada, Arrival, que é baseado num conto do Ted Chiang, em que chega uma raça alienígena no planeta. E a protagonista do filme, ela não é um marine, não é um combatente e tal, ela é uma linguista, porque ela precisa saber qual é a língua para ela conseguir se comunicar com aquele ser alienígena que chegou ali. No mundo que a gente está vivendo hoje, AI está sendo comparado, muitas vezes, a uma força alienígena. É uma coisa nova que está no mundo e no Brasil, etc. E eu acho que essa habilidade linguística de saber comunicar entre nós mesmos e nós mesmos com a máquina, entender o que é, como ela funciona, como ela opera, me parece que vai ser uma habilidade essencial daqui para frente. Chris, eu quero jogar essa mesma pergunta para você, mas eu vou botar um twist. Não só como que a gente deve, o que a gente deve falar para jovens e adolescentes, mas o que a gente deveria fazer com escolas e universidades? Eu tenho cinco filhos, 14 a 24, e, você sabe, interesse, AI não tem que afetar eles muito. Eles estão descourjados de usar isso em escola, e, você sabe, é considerado que at work. Então, dois de eles são economistas e eles usam AI para ajudar, você sabe, com as redes sociais, etc., mas nada muito transformador. Eles não estão descourjados de isso. Eles... É só um outro, você sabe, eles estão descourjados, o carro está descourjado, e isso é o que eles estão descourjados, que é o que eles estão descourjados. O que eles estão descourjados, e, as far as schools themselves, eu, eu, é muito descourjado como little schools have changed. Eu pensava que a pandemia era a oportunidade de realmente, você sabe, quote, unquote, flip a classe, você sabe, que os kids gostam de, tipo, estudar, world-class, get world-class lectures on YouTube, e então eles vão fazer homework juntos na classe. Esse é o, a kind de Khan Academy, a concepto da classe. A flipa classe. Não funcionou. At all. Complete fiasco. It turns out that most kids are not motivated enough to really pay attention to lectures on YouTube. Some are, but most are not. And the teachers weren't prepared, etc. So that was disappointing. Now we have AI tools, and the schools are rejecting them, are banning them, rather than using them. So that's disappointing. So I would say that school today looks pretty much like school looked like when I was in it. right now at least the practice exams are online. At least you can see how the kids are doing online. At least they have access so they don't know the answer. They can look up something online, a YouTube video or something like that. So that's a little bit better. But it's still basically teaching things they don't want to learn in a way that doesn't stick with them. and, you know, I'm just doing my daughter is, you know, advanced math and she's doing geometry. And she's doing proofs, geometric proofs about, you know, right angles and the parallels and all this kind of stuff. And she asked me why and I still don't have a good answer. I don't know why my daughter is being taught that math is boring. It's 2023. There's all sorts of practical applications of math that are really exciting and yet she's learning math the same way people have learned it for 200 years. And this is like in Silicon Valley. So it's pretty discouraging and I wish I had a better answer. The motivated kids are teaching themselves. The unmotivated kids are being lectured at the same way they always have been and tuning out. And I don't know what to do about that. Então vamos falar daquele outro pedaço da sociedade que... Porque assim como a educação resiste imensamente a mudar o ato de legislar também resiste imensamente a mudar. Você entende disso, né, Ronaldo? Como que a legislação vai acompanhar a velocidade das transformações decorrentes da IA? Desculpa, eu já vou até para responder, posso responder para o Ronaldo. Não vai. Isso, por gosto, a gente tem um problema de governança que é um problema sério, porque legislação é necessária e no entanto a gente continua trabalhando com burocracias que foram desenvolvidas pelos americanos no final do século XVIII. Não vai continuar funcionando, né? Ponto importantíssimo, tá? Só fazer um comentário sobre IA e educação que eu acho que é importante. Eu sou professor professor também e no semestre passado eu fiz um experimento, né, as escolas e universidades estavam todas proibindo usar IA para realização de trabalhos acadêmicos, que era considerado cheating, né, cola, etc. E eu fiz o contrário, com os meus alunos no semestre passado foi obrigatório para todos os alunos usarem IA para me entregar o trabalho final. Todos os trabalhos finais tinham que ser entregues por meio de IA. e eu dei a nota não pelo resultado final do trabalho, mas para as perguntas que eles fizeram para IA, os prompts para chegar ao resultado final. Então, eu pedi para eles não só para ver o resultado, mas eu pedi para ver o processo inteiro que eles usaram para chegar até aquele resultado e a nota foi dada com base naquele processo. Então, é isso, a gente tem que se adaptar, IA não vai embora, ela vai entrar na vida educacional das empresas, seja pela porta da frente, seja pela porta dos fundos, você proibir os alunos de usarem IA, eles vão no banheiro e vão usar IA. Se você proibir funcionário de usar IA, é a mesma coisa, coisa muito doida, o cara vai pedir para ir no banheiro, entrar na cabine, usar IA e depois sair, isso é uma loucura. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para as adaptações que isso faz. e para a questão legislativa, é a mesma coisa, por exemplo, o Congresso dos Estados Unidos está passando por debates sobre IA, o Sun Altman foi lá testemunhar e outros, e o senador Chuck Schumer lá falou, e eu gostei do que ele falou, que ele acha que o processo legislativo tem que mudar, ele tem que ficar mais permeável à sociedade, ele tem que ouvir stakeholders diferentes, em outras palavras, o que ele estava dizendo é o seguinte, não deixem os senadores sozinhos decidirem sobre IA, para decidir sobre IA você vai precisar de uma força representativa de diversas colunas da sociedade, você precisa da comunidade científica, você precisa dos programadores, dos entrepreneurs e assim por diante. e eu acho que é isso, Pedro, eu acho que o Brasil tem uma tradição do que a gente chama de multissetorialismo, multistakeholderism, o Brasil foi líder nisso por muito tempo, a nossa lei brasileira de internet, que é o Marco Civil, foi construída dessa forma, por uma consulta multissetorial aberta na internet, isso inclusive chamou a atenção do mundo todo, e o resultado é que o Marco Civil foi uma boa lei, ele cumpriu seu papel ali em 2014, o mundo inteiro elogiou e viu o resultado como sendo melhor do que se tivesse sido desenhado num processo solitário ali dentro do Congresso. Então, eu acho que a gente vai precisar de reavivar esses processos de multissetorialismo aqui no Brasil, porque para lidar com situações complexas como AI, o Congresso não pode agir sozinho, a gente tem que ter uma permeabilidade com que existe de recursos na sociedade para construir algo que faça sentido e seja inclusive durável do ponto de vista de regulação. Como você percebe, Chris, quando a gente fala, deixa eu puxar não só os poderes legislativos, mas também o executivo, como você percebe a capacidade de governos lidarem com a velocidade com que tecnologia está desenvolvendo nesses últimos anos? not good is the answer. We've seen this for a long time. We've seen antitrust not keeping up. We've seen free speech and hate speech not keeping up. We've seen every effort of government to try to understand technology just be an embarrassment because they're not trained at this and so we have these ridiculous hearings where governments basically just reveal how little they understand about technology and this is true everywhere. It's not just the United States. Europe is equally bad about this. I think AI has basically broken the notion that technology moved slowly enough for government to keep up. We've now proven that's not the case. Nobody can keep up with AI and so I think what's good is that government is kind of giving up and they're saying look we don't know how to regulate this. We do think that it should be controlled and we're looking for industry to propose various methods to us and there's really only two ways to do it. You can either say that the AI that is dangerous is only the AI that is trained over billions of dollars of computers and GPUs and only a small number of companies have access to that. So you could say basically only Google Microsoft Amazon Meta OpenAI are capable of creating dangerous AIs so we'll just get those five companies in a room and we'll agree on what the rules are. That would be one thing. Now problem what about China? What about companies that aren't in the United States? Mistral for example in France. we're like maybe we'll coordinate with the Chinese and they'll do the same thing. We'll see. It worked kind of okay for nuclear weapons for a while. It worked kind of okay for biotechnology for a while. And the idea is that if a small number of players have potential to destroy the world that at least we can talk to the small number of players. That's one scenario. The other scenario is that it doesn't require a billion dollars of compute to create a dangerous technology. In which case everybody has access to it and then it's completely uncontrollable. And governments have no answers on that whatsoever. We can't even define AI. And so I think what you're going to see right now is for the next few years you're going to see the big companies agreeing to work with government to try to educate government on what's possible, talk about some general principles of what's appropriate, and hope that solves the problem. And if it doesn't, we have no other answer. Marcelo, a gente tem a questão das escolas, a gente tem a questão dos governos, a gente tem a questão das empresas. Quando as empresas procuram vocês na Embratel, evidentemente quando vocês são procurados não é porque as empresas estão com seus problemas resolvidos, né? Elas chegam pra vocês trazendo problemas. Onde estão você percebe no mercado brasileiro os gaps? Onde são os problemas maiores que as empresas precisam resolver na implantação de uma infraestrutura de tecnologia que permita elas fluírem no mundo que a inteligência artificial vai trazer? dependendo de novo a gente vai falar de grau de maturidade digital de cada uma dessas organizações. Às vezes a gente enfrenta e discute as dores às vezes a gente tem que discutir como trabalhamos em conjunto para desenvolver algo novo tanto para a gente quanto para essa organização que é um modelo de evolução na colaboração e na coparticipação das soluções e os gaps estão assim dentro da evolução e da necessidade de cada organização você tem sempre associado aumento de produtividade aumento de produtividade redução dos custos maior eficiência de todo o processo eu não estou falando aqui de eventualmente só reduzir custos mas dentro de uma visão geral e holística da organização das aplicações aquelas que tem mais importância então assim normalmente a gente começa trabalhando em um assessment até para entender quais são as reais necessidades disso e eventualmente até desacelera um pouco as demandas do próprio cliente porque são tantas demandas que você tem que primeiro realizar as mais importantes para depois você chegar a novas aplicações e novas necessidades então assim e o perfil do cliente é aquele assim ávido por ser o will adopter ou aquele que quer fazer a melhor solução e a gente tem casos aqui que envolvem soluções de redes privativas e de aplicações envolvendo desde inteligência artificial até as soluções de casos de uso com IoT que são implementadas aqui para serem adotadas em outros países são às vezes multinacionais que se denominam aqui algum lab importante e que dada a experiência que foi colocada para o cliente ela pode ser replicada quer dizer a Embratel já está num ponto em que ela ajuda a desenvolver tecnologias que as empresas veem da necessidade de levar para outros países para outros países e explorando os ganhos de eficiência que foram criados ou obtidos aqui entendeu e aí de novo quais são as indústrias os segmentos mais eu diria que estão mais avançados aqui a indústria 4.0 o setor de agro o setor de saúde o setor de educação sofre muito mas ainda é está atrás desse né um step back mas essas a indústria 4.0 que já vem sendo trabalhada há muito tempo e com a tecnologia vai dar esse salto está dando esse salto junto com o conceito que o Ronaldo falou de agro a gente é uma potência em agro e não precisa muita coisa não você precisa de conectividade básica para resolver isso né um drone tomando imagens de uma área em que você precisa depois ao invés de ver se precisa de irrigação ou se precisa de um novo plantio e tal você oferece essa imagem em minutos sensores também não sensores e aí tem aí a questão de desenvolver um ecossistema que é um círculo virtuoso porque se a gente não desenvolve esse ecossistema com parceiros com fornecedores a gente acaba não tendo as soluções para as aplicações que são criadas porque na hora que você faz esse assessment dentro de uma indústria uma mineradora você já tem casos de uso lá rodando mas com essas tecnologias você consegue criar esse é a ponta de um iceberg você consegue desenvolver e aí eu falo da coparticipação N outros casos de uso não ainda pensados mas que podem ser viabilizados ou potencializados com essas tecnologias então assim a gente está com a pontinha do iceberg mas tem algo muito grande para acontecer Ronaldo mandaram essa pergunta especificamente para você e é uma pergunta que me surpreendeu porque dois anos atrás a gente só falava disso e faz um ano que eu não ouço falar do assunto qual o papel do bitcoin e dos ativos digitais nesse contexto de evolução tecnológica no qual vivemos o que é bitcoin mesmo? bom eu acho que assim a pergunta é boa pelo seguinte eu acho que bitcoin e criptomoedas elas tomaram todo o foco de uma discussão de uma tecnologia que na verdade pode ser útil que é tecnologias descentralizadas o que a gente chama de tecnologias de blockchain e que tem utilidade então por exemplo sempre que você tem uma situação que você precisa estabelecer alguma forma de confiança seja auditável e que você não necessariamente tem confiança nos parceiros e nos participantes daquela situação usar uma blockchain pode ser muito útil então por exemplo para cadeias de suprimento globais você precisa manter um led público auditável para saber exatamente de onde veio por exemplo um produto agrícola produzido no Brasil que vai ser exportado para um país europeu para os Estados Unidos e você precisa de um ledger público onde qualquer parte da cadeia pode entender onde é que ele está então essa é uma aplicação rudimentar de blockchains mas eu acho que tem um papel também de eficiência nas engrenagens do setor financeiro a gente está falando aqui de AI e de fluxo internacional de dados cada vez mais a gente tem um fluxo intenso de dados entre um país para o outro mas o fluxo de dinheiro é extremamente complicado você trazer um milhão de dólares dos Estados Unidos para o Brasil ou mandar esse valor para a China para a Europa não é uma coisa simples é uma coisa custosa você tem spread bancário você tem taxas de intermediário e uma série de outras coisas então eu acho que as tecnologias que o setor financeiro usam inclusive a própria rede Swift que é usada para mandar dinheiro de um lugar para outro são tecnologias muitas vezes dos anos 60 e eu acho que existe a oportunidade de uma substituição gradual das engrenagens das finanças globais por uma estrutura que possa ser mais eficiente além disso a gente está falando aqui de redes privadas com a Embratel e a gente acabou de ver a utilidade delas inclusive com a governança específica blockchains podem ter um papel importante para criar redes financeiras especializadas redes financeiras privadas por exemplo gasto eleitoral você pode transformar gasto eleitoral na coisa mais accountable do mundo a coisa mais fácil de fazer e por fim só para encerrar o Brasil está fazendo algo extraordinário tá pessoal a gente fez o PIX que é o nosso sistema de pagamento irrevogável de baixíssimo custo que todo mundo hoje usa e o Banco Central Brasileiro está lançando agora o DREX que é a nossa infraestrutura pública nacional de contratos inteligentes de smart contracts que usa blockchain eles estão usando uma blockchain que é compatível com Ethereum um Hyperledger e o que isso vai permitir é que qualquer um de nós no Brasil vamos poder realizar contratos inteligentes auto-executáveis num blockchain público nacional o impacto que isso pode trazer é inacreditável a gente pode ter contratos hoje por exemplo de compra e venda de imóveis de você vender o seu veículo você não precisa confiar em ninguém eu faço o contrato com você Pedro Doria eu deposito o dinheiro na nuvem de blockchain que está sendo criada no dia que o licenciamento mudar o registro o dinheiro automaticamente cai na sua conta porque o contrato foi executado para um país como o Brasil que sofre com o problema de baixa confiança a gente tem baixa confiança um nos outros nas instituições etc isso que o Banco Central está construindo é revolucionário a gente pode ter um impacto em taxa de juros pode ter um impacto em acesso a uma série de coisas então nesse sentido que não tem a ver com o Bitcoin propriamente dito eu acho que tem um papel bacana e importante para as tecnologias descentralizadas o Tracks é para quando? a promessa do Banco Central é de que é para o ano que vem inclusive vai ter um CBDC brasileiro que é o Real Digital ele vai ser emitido em formato digital e o Banco Central vai fazer uma nuvem acessível para todos os brasileiros que queiram fazer transações que sejam programáveis você pode programar a sua transação e ela se auto-executa nessa blockchain que vai ter o tamanho do Brasil e que a gente vai poder usar para inúmeras aplicações que a gente nem imagina agora Chris impressoras 3D e órgãos humanos customizados para o indivíduo considerando até características próprias de DNA está no mapa está no roadmap eu não sei não sei não sei não sei não sei mas mas é é então você tem dois elementos um 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 dna synthesis em outras em outras words creating a vaccine que é customizada para você e que é que é close and then the second one is organs of actually imprinting organs we do know how to print organs as well so you basically have a scaffolding of then you have these stem cells and the stem cells are then printed onto the scaffolding and the stem cells grow into the organ so we've done that I think with pigs already and the real question is you know when does this become mainstream so we know we can create custom therapies for people but they're very expensive we know we can print custom organs for people but they're very expensive when do they become affordable and you know I think actually it's things like mRNA are probably a bigger breakthrough and CRISPR as well are probably a bigger breakthrough than 3D printing in this respect but you know we do know now that we can create a vaccine within days of encountering a new virus that's pretty amazing and we also know that we can characterize a virus very quickly also within days and the question is when does that scale down to the individual point right now we can do it at a population scale when can we do it at the individual scale where I can like you know you can go into a lab but we can sequence your microbiome we can generate some appropriate therapy for you and make it affordable I think the answer we had obviously been dreaming of this for years but I think the answer is probably in the next decade we seem to have all the necessary technologies now by the way can I ask a question about Bitcoin because sure I was very interested in your optimism about Bitcoin so Bitcoin in the United States right now is pretty much considered a failure blockchain was a bust and FT's were ridiculous you know FTX you know etc all terrible I think you made an interesting point though you said that in a low-trust country blockchain especially smart contracts make a lot more sense so do you think that in fact the United States is the wrong place to deploy blockchain Bitcoin and Brazil is a better place interesting well if I could cut on Ronaldo at first you may not know this because this is something usually people don't know about Brazil but we are amazingly advanced in the West in bank technology I mean compared to the United States we are always constantly surprised by both Europe and the US as how slow things are and and how obtuse and etc and it's something we are quite proud of because that's not quite unusual for us usually you guys are far away but please shoot your answer oh absolutely so there is this thing that we can call digital public infrastructure which I think it's the future of state governance and Brazil has been doing pretty well as Pedro described so Brazil has a payment system that we call PIX in which you can make instantaneous payments right now it's almost like Zelle or Vemo but instead of having Zelle as a number of banks and Vemo as a startup you have that embedded as an open source protocol created by the Brazilian Central Bank so PIX now has 120 million users so when people ask what are the top digital platforms that Brazilians use usually the answer is YouTube Twitter WhatsApp no PIX number one so it's a digital platform created by the government which was not mandatory and basically people joined it because they could clearly see the benefits so it basically completely changed the landscape of payments recently and then the Brazilian Central Bank is doing one step further now that we have already this infrastructure so the idea is to create a digital public infrastructure decentralized create a Brazilian CBDC a version of the Brazilian currency and let people do code on top of that so basically we can make a contract it doesn't have any more to be on paper we can basically write software and decide how we are going to do the transaction between ourselves and it will be enacted in this network and will be self enforceable so that's the idea of the central bank and this is what makes me optimist because I don't think Drax that's the name of this new DPI will have 120 million users but maybe it will have 15 million users and if that happens the level of generativity and how you do transactions at the country level will be actually pretty exciting so I can imagine a lot of possibilities coming out of this in this particular digital public infrastructure so this is the context I think the US is definitely on a wave down but if you look to Europe there's a lot of excitement in the UK Spain Portugal even Germany Berlin Switzerland they're all looking into these technologies as a sort of advancement in innovation in the financial sector if I were the US especially in the context of there's been a lot of questions about the dollar I wouldn't do that I would actually march in and say this is something that we cannot overlook there's been a lot of mistakes on the side of companies in the US but I think it's not something to be overlooked just to follow up on that one of the drivers for cryptocurrencies was the an alternative to fiat currency and most countries don't like being dependent on the dollar the United States however does like being dependent on the dollar so we have less incentive to find an alternative to fiat de one of a of digital service provider for digital service enabled which means exactly you orchestrate as solutions that we will entregar to clients in a way cooperated and then the idea is a relation of parce and in a relation in a way we look to understand the business of client and from there to develop the best solutions to these dores but are in some of some demand that need to be applied within that question that I said of produtivity so we work together we do this assessment and start to develop essas soluções de uma parceria de longo prazo esse é o recado e a gente sabe que boa parte da nossa audiência aqui são de clientes e que a gente vai sempre buscar aqui as melhores opções para a gente chegar na melhor solução de cada uma dessas demandas é isso Chris Marcelo Ronaldo thank you very much Música Música Obrigado.